Sobre o Afecto aos Filhos de Plutarco, audiolivro. Para escutar mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. As assembleias de contestação e os recursos a tribunais estrangeiros foram inicialmente concebidos pelos gregos devido à desconfiança que tinham uns dos outros, do mesmo modo que procediam com qualquer outra necessidade que não conseguiam satisfazer internamente será então que também os filósofos, a respeito de alguns diferendos que têm entre si, evocam a natureza dos animais irracionais, como se esta fosse uma cidade estrangeira, de modo que imitem os seus juízos baseando-se em que as emoções e os caracteres daqueles são incorruptíveis e íntegros? Porventura não, é comum a seguinte acusação contra a depravação da espécie humana, a saber, o facto de, perante situações de extrema premencia e importância, em caso de dúvida, procurarmos nos cavalos, cães e aves a explicação para nos casarmos, procriarmos e criar os filhos, como se em nós não existisse uma única evidência da natureza. Mas o invocarmos os comportamentos e as emoções dos animais selvagens e o justificarmos, com a natureza, os muitos desvios e transgressões que fazemos na nossa vida, não resulta de estarmos confundidos e inquietos com a questão dos princípios. Realmente no que lhes toca a eles, aos animais, a natureza preserva-lhes as características em estado puro, inalterável e simples. Porém, no que se refere aos seres humanos, graças à razão e à convenção social, que o expõe em contato com uma mescla de opiniões e escolhas alheias, a natureza torna-se para eles como os óleos, para aquele que é perfumista, diversificada e é prazível, mas não preserva nada da sua autenticidade. E não nos surpreendamos, se os animais irracionais seguem mais a natureza do que os racionais. Na realidade até as plantas nisso superam os animais. A elas a natureza não as dotou nem da imaginação nem do instinto ou do desejo que as afaste, por outras vias, do que ela própria determina. Ao invés, como se estivessem presas num cárcere, permanecem imóveis e dominadas, sendo sempre levadas para o único caminho que a natureza determina. Os animais selvagens, por seu turno, não possuem em grau bastante a versatilidade, o aspecto prodigioso e o apreço pela liberdade que a razão concede. Antes possuem desejos e impulsos irracionais e servem-se muitas vezes de desvios e caminhos errantes, sem conseguirem grande autonomia, pois amarra-os à âncora da natureza, do mesmo modo que o dono mostra o animal que conduz como caminhar a direito sob o jugo de rédeas e de um freio. Já no caso do ser humano, a razão, que não tem dono e possui o domínio sobre si própria, porque está em permanente movimentação e descobre coisas novas, não preservou nenhum vestígio claro e evidente da natureza. Repara como são conformes à natureza as uniões entre os animais. Em primeiro lugar, não se está sujeito às leis do celibato nem de um matrimônio seródio, como sucede com os concidadãos de Licurgo e os de Solon, não se configura como uma desonra não ter filhos, nem se persegue às benesses de ter três, por isso é que muitos romanos se casam e procriam, não para obterem herdeiros, mas para poderem herdar, mas o macho não se une à fêmea em qualquer momento. Oh! O que se passa é que não tem por finalidade o prazer, mas sim procriar e ter filhos. Por esse motivo, é na estação do ano que traz os odores da fecundação e uma temperatura adequada ao acasalamento que a fêmea, dócil e amável, se dirige ao macho, engalanada com o perfume da sua pele e os atributos físicos que lhe são próprios, depois de se russar em pasto e água limpas. Mas ao aperceber-se, de que concebeu esta prêmia, retira-se calmamente e coloca as suas expectativas na gravidez e na segurança da cria que há de dar à luz. Não merece a pena falar dos seus modos de agir, excepto do que cada um desses actos tem a ver com o afecto à prole, revelando-se na previdência, constância e autodomínio. Chamamos, porém, sábia a abelha e julgamos que, com o mel dourado se preocupa amantes do que é doce e do que excita em nós os prazeres do paladar, não prestamos atenção à sabedoria e arte de outros seres, relacionadas com o parto e a alimentação das crias. Por exemplo, Alcione e Fêmea, após a concepção, faz o ninho juntando as espinhas da cavalinha, entrelaçando umas nas outras, e unindo os pedaços soltos, como se fizesse um cesto de pesca ao longo, ajustando as espinhas na densidade e proporção exactas, coloca o ninho na água das ondas, depois de tapar a parte de cima com lã suavemente batida e comprimida, e, pois, difícil de partir tanto com um ferro como com uma pedra. Mas o que mais a admiração provoca é o seguinte, que a entrada do ninho tenha sido moldada de forma proporcional ao tamanho e medida do Alcione, de modo a que nenhum outro animal, nem maior nem mais pequeno, possa nele penetrar. E, ao que, se diz, não deixe entrar a mais pequena quantidade de água. Um caso especial é o dos cações. Trazem as crias vivas dentro de si, mas deixam-nas sair do seu seio para se alimentarem. Depois voltam a recolhê-las e envolvem-nas nas suas entranhas, onde dormem quanto a ursa, a mais selvagem e solitária das feras, para e criam-nas disformes e débeis, mas moldando-as com a língua, como se esta fosse um instrumento, não só parece que deu à luz, mas sim que deu forma ao próprio filho leão de Homero com que na floresta, caminhando à frente dos jovens leões, homens caçadores deram de caras. E o leão exulta na sua força, e faz descer todo o sobre-olho até ocultar os olhos. Será que se assemelha a quem pense fazer um pacto com os caçadores para salvar os filhos? Geralmente o afecto aos filhos faz dos fracos valentes, dos preguiçosos trabalhadores e dos vorazes comedidos. Tal como a ave, de Homero, que leva as crias àquilo que encontra, enquanto ela própria passa mal, alimenta a próleas custas da sua própria fome. Não só retém o alimento apertando o estômago, como o serra com o bico, não vai engolí-lo inadvertidamente. Como a cadela que rosna ao pé dos seus cachorros e vê um homem que não conhece a ele sequer atirar, o medo pelos filhos apodera-se dela com uma força anímica suplementar. As perdizes, quando acontece serem perseguidas na companhia das crias, deixam-nas voar à sua frente e fugir, ao passo que elas, a fim de arranjarem maneira de chamar a atenção dos caçadores sobre si mesmas, rondam-nos de perto, mas, quando falta pouco para serem apanhadas, desatam a correr. Depois deixam-se ficar novamente paradas e proporcionam a expectativa de serem capturadas, até conseguirem afastar os caçadores, apesar do perigo que correm para salvar os filhotes. Todos os dias temos diante dos olhos o modo como as galinhas rodeiam de cuidados as crias. Abrem as asas para acolher umas, outras carregam-nas às costas, respondendo com cacarejos de satisfação e afecto aquelas que, de qualquer direcção, procurem a sua protecção. Dos cães e das serpentes, se temem pela própria vida, põem-se em fuga, mas se se trata da vida dos filhotes, defendem-se e lutam para além das suas forças. Qual a nossa conclusão? Que a natureza fez nascer nestes animais sentimentos preocupada com a prole das galinhas, dos cães e dos ursos, mas que a nós, não nos querendo desagradar nem ferir, fez-nos pensar, a uns, que estes eram os modelos a seguir, ao passo que aos insensíveis censura-lhes a falta de sentimentos. Por quê? É que acusam a natureza humana de ser a única a não possuir um afecto desinteressado e a não saber amar sem a mira no lucro. Pois bem, nos nossos teatros, merece aplauso aquele que pergunta, quem é o homem que ama um outro homem em troca de um pagamento? Segundo Epicuro, assim é o pai com o filho, a mãe com o seu rebento, os filhos com os pais. Todavia, se aos animais fossem dada a capacidade de entender um discurso e alguém, depois de num mesmo teatro ter reunido cavalos, vacas, cães e aves, alterando o dito de Epicuro, proclamasse alto e bom som que não é em troca de nenhum pagamento que os cães amam os cachorros, os cavalos os potros, as aves os filhotes, mas que o fazem de forma desinteressada e natural, pelas reacções de todo o auditório, tornar-se-ia patente que era a verdadeira sentença proferida. Realmente é uma vergonha, Zeus meu, que, quando se trata dos animais, a procriação, o parto e as suas dores, bem como os cuidados dedicados aos descendentes sejam tidos por naturais e gratuitos, ao passo que, no caso de se tratar de seres humanos, os mesmos sejam dívidas, rendas e penhoras, prestados sob a mira do proveito. Mas essa teoria não é verdadeira nem digna de atenção. De facto a natureza, tal como fez nascer em plantas selvagens, do tipo da videira, da figueira e da oliveira bravas, frutos insípidos e imperfeitos, por comparação com os das espécies cultivadas, assim dotou os animais irracionais de um afecto aos filhos imperfeito, insuficiente no que toca o sentimento de justiça e que não vai além da satisfação das necessidades. Todavia, ao ser humano, um animal racional e sociável, a natureza, uma vez que o conduziu à justiça e à lei, ao culto dos deuses, a fundação de cidades e o amor ao próximo, dotou de princípios nobres, virtuosos e ricos nos seguintes valores, a gratidão e o amor aos filhos, sentimentos revelados desde que estes nascem. Quanto a estes sentimentos, explicam-se pela própria constituição física. Realmente a natureza em, tudo é rigorosa, hábil, sem desvios por defeito ou por excesso e, como diz Erasístrato, nada tem que seja de menos valor. No entanto, quanto ao tema da gestação, não é possível expô-lo com dignidade, nem de certo seria conveniente fixar-mo-nos em nomes e questões que mexem com a decência. Deve-se, pelo contrário, tentar obter, dessas partes do corpo mais reservadas e escondidas, um bom conhecimento quanto ao papel que desempenham na procriação e ao parto. A preparação é, distribuição do leite é prova suficiente da presciência e cuidados da natureza. O facto de os resíduos de sangue serem mais abundantes do que o necessário e habituais nas mulheres, devido à debilidade e pouca quantidade da sua respiração, falos andar à deriva e pesar. Porém, há outras ocasiões em que esses resíduos estão acostumados a fluir a ser expulsos, em determinado período do mês, tendo para tal a natureza aberto canais e caminhos próprios, que levam por esse outro processo a aliviar e purificar o corpo. Assim o útero, qual campo plantado, fica preparado para, em ocasião oportuna, receber a semente e posteriormente criá-la. Mas, mal que o útero recolha a semente que se precipita para o seu seio e a envolve, forma-se uma raiz o cordão umbilical é realmente o primeiro a formar-se no ventré, como afirma Demócrito, uma âncora contra a agitação e movimentos errantes, um cabo e um rebento de vida irá para o fruto gerado e que há de vir, os fluxos mensais e purificadores acabam por acção da natureza. É lhes dada então outra utilidade, a de alimento, e com ele se rega o feto, que se vai constituindo e modelando, até o momento em que, cumpridos os meses de crescimento necessários no ventre, o ser gerado precisa de outra alimentação e ambiente. Então, a natureza, melhor do que qualquer jardineiro ou sistema de irrigação, mudando por completo o percurso do sangue, por necessitar de mudá-lo de um lado para outro e de lhe alterar a utilidade, tem preparadas umas fontes subterrâneas, que, mal vêm das nascentes, são recebidas não de forma ociosa e insensível, mas, graças à temperatura graciosa e à delicadeza feminina da respiração, podem soltar o sangue, digeri-lo e transformá-lo. Pois essa é a condição e a composição que o seio em si tem. Não, há torrentes de leite nem fontes em constante acção, mas o seio, permitindo que o mamilo filtre lentamente o leite através dos seus pequenos orifícios, oferece um aprovisionamento agradável à boca do bebê e querido ao toque e aos abraços. No entanto, não haveria nenhuma vantagem em todos estes processos físicos da gestação, em tamanho zelo, empenhamento e cuidados, se a natureza não tivesse dotado as progenitoras de afeto e dedicação aos seus rebentos. Pois na verdade nada há de mais miserável que o homem de todos os seres que vivem e rastejam em cima da terra não são nenhuma mentira estes versos, proferidos a propósito de um bebê recém-nascido. Realmente nada, há tão imperfeito, indefeso, nu, disforme e repugnante como o ser humano no momento em que nasce, o único ser a quem a natureza não proporcionou um caminho limpo em direcção à luz. Como, pelo contrário, se apresenta coberto de sangue e repleto de resíduos, assemelhando-se mais a alguém que foi assassinado do que a quem acaba de nascer, ninguém tem desejo de tocar-lhe, pegar-lhe ao colo, beijá-lo e abraçá-lo, a não ser quem sinta por ele um amor natural. É por essa razão que os seios dos restantes animais ficam sob a barriga, ao passo que as mulheres nasceram-lhes em cima, no peito, num local que lhes permite beijar, abraçar e acariciar o bebê, de tal modo que a finalidade de ter filhos e criá-los reside não na utilidade mas no amor. Levemos a questão até o passado da humanidade, as primeiras mulheres a dar à luz e aos homens a quem cabia assistir ao nascimento dos bebês. Não havia nenhuma lei que os obrigasse a criar os filhos, nem nenhuma expectativa de agradecimento ou de compensação pelos serviços a eles prestados na infância. Eu diria antes que, devido aos grandes perigos e penas por que passavam, essas mães seriam, sim, particularmente hostis e rancorosas com os seus bebês. Tal como o dardo afiado atinge a parturiente, dardo penetrante enviado pelas elitias, deusas do parto, filhas de heres senhoras de dores amargas, estes versos, afirmam-no às mulheres, não foi Homero que os escreveu, mas uma homerida, depois de dar à luz ou quando ainda estava em trabalho de parto e suportava os apertos das dores do ventre, agudas e lancinantes. Mesmo então, a mãe é impélida e conduzida pela natureza na afeição aos filhos. Ainda quente, em pleno sofrimento e a tremer de dores, não descura o recém-nascido nem o evita. Volta-se, sim, para ele, sorri-lhe, pega-o e beija-o, não prestar-os ou fruir de um prazer ou de um benefício, mas, ao recebê-lo com dor e sofrimento, é com os paninhos dos coelhos que o aquece e acaricia, alternando assim o padecimento da noite com o do dia. Que tipo de pagas ou benefícios tinham esses progenitores de antanho por assim agirem? Mas nem, os de agora os têm. Já que as esperanças que alimentam são incertas e distantes. Quem plantar uma vinha, durante o equinócio da primavera, faz a vim de manos fins do outono, ao trigo que semear quando a pleia de mergulha, colhe no verão, ao levantar da mesma. Bois, cavalos e aves parem crias prontas a serem úteis. Já, criar um ser humano é uma tarefa plena de sofrimentos, o seu crescimento é lento, e, porque a glória está remetida para uma fase distante, a maioria dos pais morre antes desse momento. Nem Néocles contemplou a vitória de Temistocles em Salamina, nem Nicíades e de Simón e Eremedonte, nem Xantipo escutou Péricles quando este falava ao povo, nem Ariston Platão, quando ele era mestre de filosofia, nem os pais de Eurípides e os de Sófocles tiveram conhecimento das suas vitórias. Escutaram-nos, porém, quando eles apenas balbuciavam e pronunciavam algumas sílabas e viram-nos cometer as loucuras de quem é jovem. Festas, bebidas, amores. Assim, é de louvar e recordar de Veno apenas esta frase, em que escreveu, uma preocupação e um sofrimento é o que é um filho para um pai durante toda a sua vida. Não obstante não deixam de criar filhos, especialmente quem menos deles necessita. Realmente, dá vontade de rir, se se pensa que os ricos realizam sacrifícios e festejam quando os seus filhos nascem, porque eles hão de dar-lhe sustento e sepultura. Por Zeus, só se for por falta de herdeiros que eles tenham filhos, por não conseguirem descobrir ou encontrar quem esteja disposto a aceitar os bens alheios. Nem a areia, nem a poeira, nem as penas das aves de Trinados variegados um número tão elevado poderia atingir como o dos que buscam heranças. Dana ou de cinquenta filhas foi pai e porém, se não tivesse tido filhos, teria ainda mais herdeiros, mas não do mesmo tipo realmente os filhos não sentem gratidão, não é na mira da herança que cuidam nem estimam os pais, se tem por certo que a hão de receber de pleno direito. Porém, referindo-se a quem não tem filhos, ouve-se dizer, da parte de alguns indivíduos que a ensinada lhe são, palavras iguais às daqueles versos de comédia. O povo, despacha primeiro um processo, não mais que um. E vem tomar a tua banhoca, depois toca a papar, a meter para o bucho, saboreia-lhe bem. Aqui tens os três óbulos. Mas também quando Eurípides diz que as riquezas descobrem amigos para os homens, pois são a força mais poderosa entre eles, não se trata de uma verdade geral, mas aplica-se a quem não tem filhos. A estes os ricos convidam-nos para jantar, a elite faz-lhes as vontades, os oradores só a eles defendem em tribunal de graça. Poderoso é um indivíduo rico que não faça ideia de quem é o seu herderó, pois muita gente que é bastante popular e alvo de grande estima, basta que lhe nasça um único filho, passa a ser desprezada por amigos e perde a influência. Por, isso não é seguro que derive da posse de filhos a razão para um indivíduo se destacar, mas é sim seguro que todas as aptidões da natureza não existem menos entre os homens que entre as feras. O que se passa é que tanto estas qualidades, como muitas outras se desvanecem por efeito dos vícios, tal como um matagal que cresce entre sementes cultivadas. Ou por ventura podemos dizer que, por natureza, o ser humano não tem nenhum amor por si próprio, visto que muitos são os que se auto-emolam e se lançam do alto de precipícios. Édipo, com as figulas dilacerava os olhos. A cara a golpe sangue das suas pupilas banhava-lhe o queixo a gésias, com os seus argumentos, convenceu muitos dos seus ouvintes a deixarem-se morrer de fome. Muitas são as formas do divino, mas estas situações são como aquelas doenças e paixões da alma que colocam o ser humano para lá do que é próprio da natureza, uma vez que tais homens atentam contra si próprios. Pois bem, se uma porca, depois de parir, fazem pedaços o seu leitão ou uma cadela o seu cachorro, as pessoas preocupam-se, ficam inquietas, fazem sacrifícios propiciatórios aos deuses e julgam tratar-se de um prodígio, porque toda a gente considera uma regra da natureza amar os filhos que se tem e criá-los, não destruí-los. Porém, tal como a natureza, nas minas, mistura o ouro com terra em abundância e, apesar de o manter soterrado, falo em simultâneo brilhar, assim também, nos indivíduos que possuem caracteres e sentimentos perversos, ela revela o afecto aos filhos. Quanto aos pobres, não criam os filhos por recearem o pior, que é criá-los para se tornarem escravos ou gente sem educação e sem princípios. Pois, por considerarem a pobreza uma infelicidade extrema, não aguentam transmiti-la aos filhos, como se fosse uma doença insuportável e prolongada. Portável e prolongada. Portável e prolongada. Portável eyrics da roupa de ajuda. Obrigado.